Jessica Hawking sofreu diversos ataques machistas após a divulgação do seu teste com Aston Martin. Antes de explicar tudo para vocês, não esquece de deixar muito joinha aqui no vídeo, porque isso ajuda demais o Elas na Pista a crescer cada vez mais e atingir mais pessoas. Não deixe de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece com as mulheres no mundo do esporte a motor e eu deixo também o meu convite para você se tornar um membro apoiador e ter conteúdo exclusivo todo mês. Para quem não me conhece, sou a Natália de Vivo e esse é o Elas na Pista. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Nesta semana nós tivemos a incrível notícia de divulgação da Aston Martin, que a Jessica Hawking fez o seu primeiro teste com um carro de Fórmula 1, primeira vez andando com um carro, tanto da equipe britânica quanto da principal categoria do automobilismo mundial. Na última semana, um Garoring na Hungria, ela andou com o AMR21, ela dividiu o dia de atividades com Felipe Drogovic e bom, ela ficou muito feliz, extremamente satisfeita com tudo que foi feito e dizem as más línguas que ela andou realmente muito bem. Bom, eu fiz um vídeo completinho falando sobre todos os testes, as declarações delas, as declarações do McCrack, chefe da equipe, eu vou deixar aqui, mas eu inocentemente sequer fui buscar comentários sobre esse lance, sobre toda essa atividade, esse teste, essa grande oportunidade e chance que foi dada para a pilota britânica. A gente sabe, a Jessica Hawking, ela é uma pilota extremamente habilitada, ela é extremamente talentosa, não à toa ela conseguiu um pódio na W Series, não à toa ela é pilota duplê, inclusive do último filme do 007, também já contei sobre isso, eu vou deixar aqui para vocês conferirem depois, mas é óbvio que o automobilismo ainda é um esporte majoritariamente masculino e majoritariamente machista. O perfil Females em Motorsport trouxe aí um compilado de alguns dos comentários extremamente machistas, extremamente críticos, extremamente péssimos, que foram feitos na divulgação da Fórmula 1, né, a Fórmula 1 fez um post nas suas redes sociais, obviamente, exaltando toda essa atitude da Aston Martin, exaltando a participação da Jessica Hawking e esse perfil, né, o Females em Motorsport, que inclusive faz um trabalho muito bom também de inclusão de mulheres no automobilismo e no esporte motor, fez um compilado de alguns, apenas alguns dos comentários. acidentes estão para acontecer, essa história não me cheira bem, outra grande coisa sobre que vai ser arruinada por mulheres, ela estava em seu caminho indo para a cozinha, mulheres não podem pilotar, é hora para algumas atualizações de segurança, genéticas dizem não, de volta para as louças. Na última semana aconteceu isso? Por que vocês estão divulgando agora? Se foi um grande, se foi uma grande conquista e, é, se isso é uma grande conquista, as notícias deveriam ter sido divulgadas quando aconteceram, para mim, estão usando ela apenas para uma semana de poucas notícias. Um pouco, é, chato para ser honesto, mulheres não são as melhores pilotas. Muitos acidentes na próxima temporada, então, enfim, esses são apenas alguns dos comentários, vários, dá para ver que eles seguem sempre o mesmo estilo, né, de acidentes, ou mulheres pertencem à cozinha, mulheres não podem pilotar, mas vamos combinar que pilotos homens sofrem muitos acidentes, a gente não pode ignorar o fato de, por exemplo, o Logan Sargent está sendo cogitado sair da Fórmula 1 por conta dos acidentes que ele tem sofrido. Inclusive, saiu um estudo essa semana que o piloto é quem tem mais dado prejuízo ao longo da temporada 2023 para Williams, pela tanta quantidade de acidentes que ele tem sofrido. Ele já bateu, ele sofreu, inclusive, um fortíssimo acidente no GP do Japão e ninguém fala disso. O Sérgio Pérez também se envolveu em diversos incidentes ao longo da corrida lá em Suzuka e ninguém fala que ele é um péssimo piloto, mas não, só porque é uma mulher atrás do volante, a gente tem que falar que ela não sabe pilotar, a gente tem que falar que ela pertence à cozinha, a gente tem que falar que a genética não combina com o carro, e sendo que, assim, automobilismo é um dos poucos esportes em que homens e mulheres competem de igual para igual porque não existe a barreira do físico, não existe a barreira corporal. O carro acaba igualando as coisas. Então, assim, eu fui muito inocente, eu sequer imaginei, na verdade, não passou pela minha cabeça olhar os comentários porque eu sequer cogitei a possibilidade, não passou realmente pela minha cabeça de que teriam comentários ruins, eu sequer pensei nessa possibilidade, eu sequer lembrei que poderia acontecer isso e era óbvio que poderia acontecer, né, porque a gente ainda vive num automobilismo que, apesar de estar tendo cada vez mais inclusão, cada vez mais interesse das mulheres, cada vez mais mulheres envolvidas dentro e fora das pistas, a gente ainda vive num automobilismo, num esporte a motor masculino, né, num meio muito masculino, muito machista, e é óbvio que a gente teria aí esses comentários horrorosos, mas ainda bem que a gente tá tendo aí apoio, a Aston Martin tá mostrando apoio às mulheres, a Fórmula 1 fez questão também de divulgar, e não é meia dúzia de comentários que vão parar a gente de ir atrás dos nossos sonhos, de ir conquistando os espaços que também fazem parte da gente, a gente também faz parte desses espaços, eles não são o único de homens e nós não estamos invadindo, nós também fazemos parte. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é isso, eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que que vocês acharam desses comentários, compartilha também com seus amigos pra eles virem mostrar apoio aqui pra Jessica Hawkins. Por hoje é só, pessoal, valeu e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!